Em tempos atuais, conquistar o próprio espaço tem seu valor. É por isso que a Todeskine acompanha ascendências e fabrica cozinhas que se adaptam ao seu estilo de vida. São soluções criativas que combinam com suas ideias e seu orçamento. É a tradição Todeskine de cozinhas, modernizando cada vez mais os espaços. Você encontra as cozinhas Todeskine nas melhores lojas do ramo. Estes móveis encontram-se à venda na fábrica de móveis Santa Cecília. Rua Santa Cecília 1370, aberta aos sábados até às 19h.